E depois da cão minhada no fim de semana, a escola Yolanda Conte Bertone realizou as apresentações de fim de ano dos seus alunos. Pais e familiares compareceram ao local para verem seus filhos. O tema desta terça-feira foi o circo. Os pais e familiares estavam atentos vendo seus pequenos se apresentarem. Foi da bailarina, muito lindo, ficou perfeito. É um motivo de orgulho sempre. Na manhã desta terça-feira, as crianças do segundo período da escola municipal Yolanda Conte Bertone fizeram suas apresentações de fim de ano. O tema do dia foi o circo. O circo é um tema muito gratificante para as crianças. Elas se envolvem muito com o universo da magia, dos palhaços, das bailarinas. E as professoras quiseram trabalhar esse tema no segundo período. Já o primeiro período vai trabalhar com o tema animais. E teve palhaços, bailarinas, mágicos e tudo o que o circo tem de melhor. Um, dois, três e quatro, cobra a terra e como um salto vivo. Virou até três e eu caio, volta até três. O que você apresentou aqui hoje? O mágico. Foi legal apresentar? O que você mais gostou na hora de apresentar? De dançar. Você gostou de participar da apresentação de fim de ano? Uhum. Por quê? Porque foi legal. E conta pra gente, foi legal apresentar? Foi. Por quê? Porque a apresentação de final do ano. Porque a apresentação foi muito legal. O que vocês apresentaram? A gente apresentou a hora da bailarina. Eu gostei da hora que troca. Por que que na hora que troca? Não, porque se eu tenho que rodar, rodar, rodar. De dançar. Por quê? Porque eu gostei da música. Mais gostei de dançar. Por que que você mais gostou de dançar? Porque é muito legal. Para a diretora da escola, a apresentação marca o fim do ano letivo e mostra o aprendizado das crianças ao longo do ano. Nesse momento do ano, dá pra notar o desenvolvimento das crianças. Elas que chegaram aqui muitas vezes sem se comunicar, sem falar com a gente direito, ou não sabiam escrever, pegar no lápis, não sabiam se mexer, se não tinha muita coordenação. Agora, dá pra notar o desenvolvimento que elas tiveram ao longo desse processo. É muito gratificante, porque faz dois anos que ela está aqui na escola e desde que ela entrou praticamente bebê, até hoje o desenvolvimento dela é maravilhoso. Música Música